Olá, hoje é o último dia para você fazer a sua inscrição no processo seletivo do treinamento Mentes Ansiosas para Psicólogos. Nesse treinamento você vai aprender as técnicas, os protocolos mais atualizados, mais eficazes para ajudar os seus pacientes a terem um alívio, mas não só isso. Eles terem um plano para que ele elimine a ansiedade, ele extingua a ansiedade de forma permanente e isso faz com que ele fique mais engajado no seu consultório, além de aumentar a sua satisfação pessoal. O Brasil é o país onde existe um número absoluto de pessoas com quadros, com transtornos ansiosos, maior que existe. Além disso, metade da população sofre de insólita, 17% sofre de depressão. Nós estamos aqui agora numa guerra e essa guerra é uma guerra nossa, uma guerra minha. Você, eu imagino que também escolheu a profissão porque você quer fazer a diferença, você quer libertar as pessoas das amarras que o sofrimento mental causa na vida das pessoas. Você quer que elas possam escolher por elas mesmas e não escolher com base naquilo que a ansiedade quer que ela faça, com base naquilo que é mais seguro. Além disso, eu posso dizer para você que o treinamento para Mentes Ansiosas para Psicólogos, ele basicamente contém um tipo de conteúdo que você não acha num treinamento só. Eu acredito que no mundo nunca vi e com certeza não no Brasil. Por quê? Porque além das aulas dos alunos, você vai ter complementos de cada uma dessas aulas comigo. Você vai ter aula com o doutor Alí Jaito, que é psicólogo especialista em pânico pelo King's College. Você vai ter aula com o Tiago Sampaio, que é o chefe do Serviço de Psicologia do AMBAN, do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, maior da América Latina. E você vai ter aula com o doutor Márcio Bernic, que é o chefe do AMBAN há mais de 15 anos e é o médico reconhecidamente que mais entende de ansiedade no nosso país. Além de ter supervisões de casos clínicos comigo e com o Daniel Martins. O Daniel é psicólogo, doutorando do AMBAN. Então você vai ter aula com pessoas que são extremamente qualificadas, não somente no campo teórico, mas sim também no campo de batalha. Quem trabalha no Hospital das Clínicas e atende os pacientes mais graves da América Latina, quem coloca a mão na massa e vê aquilo que funciona e que funciona independentemente de sorte e que funciona em casos graves. Tenho que te dizer isso, espero que você tome essa atitude, enfim, atitude que seja melhor para você e também para a sua missão, para a missão dos pacientes que vão ser atendidos. E não perca o prazo de inscrição caso você tenha esse interesse. Certo? Um abraço, te vejo lá.